Vai se aprofundando aqui pra dentro do campo de ataca Um abraço pra você que tá sintonizado em algum ponto do planeta na Globo Internacional Vai curtindo o futebol brasileiro Matando saudades, dando uma sorte e mostra, hein? Grande jogo que você tá curtindo, hein? O sistema de som anuncia Lá vem os personagens do espetáculo Puxa aí a sua poltrona pra perto da televisão Maurício Noriega, os dois times estão aí com seus homens que decidem Com as suas torcidas fantasiadas Um belo jogo, amigo História e rivalidade Estão em campo Os personagens do jogo Que você assiste no espetáculo Que traz a melhor cobertura Da televisão esportiva brasileira em todos os campos E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu se consagro. Guardinho, é um bom jogo, hein? Jogo muito disputado, um jogo muito corrido, os dois times afim de jogo. Tá bonito o jogo. Tenta um lançamento longo aqui pro ataque. Vivo, sinal de Guernicante. Rolou aqui na esquerda. Deu legal, bandeira. Vai pra dentro da área. A falta está marcada. A falta está marcada. O põe pro chão é rápido. Tenta pressionar, vem pra cima. Defesa maravilhosa. Defendeu! Tenta o passe mais aberto aqui na direita. Subiu o topo de cabeça. Tenta um lançamento longo aqui pro ataque. Voltou na... Maravilha do Vilaron, como é que deixou o artimeiro chegar sozinho na bola, hein, Vilaron? Pois é, Vilaron, é exatamente o que eu pensei. Que jogo, hein? Puxa aí a sua poltrona pra perto da televisão. A meta está marcada. A meta é exaggerando. A culpa é o 했습니다. A culpa é a sua poltrona pra lá. A culpa é a sua poltrona pra ver. A culpa é o que eu pensei. A culpa é a sua poltrona pra perto da área. Cansado, resolveu bater direto no gol. Olha só, como ela vai fazendo o curva, vai ser repenteando. Até agora temos 30 minutos de jogo. Batou direto! Que beleza, hein? Por pouco ela não sai na lateral. Na quicada ali ela acabou saindo pela linha de fome. Mas que chute horroroso. Com o passe mais aberto aqui na direita. A posição é legal. Defesa maravilhosa. Deu legal, bandeira. Vai pra dentro da área. Vai carregando. Vai conseguindo prender. Começa bom, hein? Começa movimentado, começa corrido. Já já o Edinho vai falar. Porto V, canal, bumbum. Arranca em velocidade. Então o passe mais aberto aqui na direita. Deu legal, bandeira. Vai pra dentro da área. Ele protege a bola. Olha pro goleiro e solta a bomba. Foi desarmado na dividida. Botou na frente e botou pra correr. Vem a batida. Vem a batida. Vem a batida. Como é que deixou o artilheiro chegar sozinho na bola? Pois é, vindo, é exatamente o que eu pensei. Agora eu sigo ao sacro. Vivo, seu primeiro smartphone Merece a maior cobertura Bateu cruzado Como é que deixou o artilheiro Chegar sozinho na bola, hein Pois é, Vivo, é exatamente o que eu pensei Que jogo, hein Puxa aí a sua cobertura pra perto da televisão Jogo também em alta definição no Sport TV HD E você, você que está na gol do Inca Esportindo direto Vivo, Vivo, Maron Como é que deixou o artilheiro chegar sozinho na bola, hein Puxa aí, Puxa aí Pois é, Vivo, é exatamente o que eu pensei Vivo, Vivo, Maron Como é que deixou o artilheiro chegar sozinho na bola, hein Puxa aí, Puxa aí Pois é, Vivo, é exatamente o que eu pensei Jogo também em alta do Inca Olha o domínio Tanto lançamento longo aqui pro ataque Grande jogada Puxa aí, Puxa aí Puxa aí, Puxa aí E aí Puxa aí, Puxa aí As portas é o canal campeão. Novo 1, novo 2, agora na versão duas portas. Que jogo, hein? Puxa aí a sua poltrona para cá, tirar a televisão. Agora sim. Não precisava fazer o que ele fez, jogar a bola pelo alto. Era um passe simples, uma virada de jogo muito simples. E ali o time precisava caprichar um pouco mais para poder chegar com qualidade. Essa é a situação que o Gabaldinho já citou várias vezes, né? Ajudam nessa marcação, né? Como eles estão a cruzar o que eles correm lá, nem quero não. Porto V, o canal campeão. Hsbc Premier. Acesse desafio hsbcpremier.com e saiba mais. Passe perfeito. Olha o domínio. Realmente ele é um bom jogador, né? Muito habilidoso, muito rápido. Dribli curto. E a bola passou por todo mundo e foi... Vivo! Sinal de qualidade. Protege a bola. Clareia ali um pouco o lance. É esse canteio, né? Está mais uma alteração. Juiz já autorizou. E aí uma sequência lá que tá dando falta ali. Botou na frente, cabe até o tiro. Grande jogada. A posição é legal. Que beleza. Ele precisa pôr o pé na forma. Esse chute saiu bem longe. Lançamento pra dentro da grande área. Grande jogada. Até o tiro. Protege a bola. Defesa maravilhosa. Defendeu! Então passe. Mãe ex-aberto aqui na direita. Grande jogada. E aí está o apito final do jogo. Que jogo, hein? Puxa aí a sua poltrona pra perto da televisão. Tenta pressionar. Vem pra cima. Sport TV, canal campeão. Skol. A cerveja que desce redondo. Cabe o tiro. Abilidoso, muito rápido. Dribli curto. Tentou girar, mas quando girou já tinha ali a presença da marcação. Vai carregando. Vai conseguindo prender. O futebol rápido sempre é bom de se ver. Eles estão voando em campo. Que jogo, hein? Puxa aí a sua poltrona pra perto da televisão. Tenta pressionar. Vem pra cima. É falta em cima dele. É meu canal, campeão. Vivo, seu primeiro smartphone, merece a maior cobertura. Que grande jogada. Tentou girar, mas quando girou já tinha ali a presença da marcação. Tentou girar. Estou indo, pegou de cabeça. E a gente tá insistindo muito nesse privamentinho também, né? Que jogo, hein? Puxa aí a sua poltrona pra perto da televisão! Tchau!